Alô galera, bem-vindo mais ao curso de Cavaquinho. Hoje vou estar falando daquela pessoa que é cru mesmo no instrumento, que quer aprender a montar os acordes, que não sabe ainda. E hoje vou estar mostrando alguns acordes, três acordes, Dó maior, Fá maior, Sol maior. E vou ensinar uma música, isso na realidade é um louvor da Arpa Cristã, para aqueles irmãos que queiram aprender a tocar. Lembrando que, vou montar aqui a corda de Dó maior, Dó maior, Dedo 1, que estou fazendo, na primeira casa, na segunda corda, Dedo 2, na segunda casa, na quarta corda, Dedo 3, na primeira corda, na segunda casa, Dó maior. Agora vou estar fazendo o acorde de Fá maior. Você continua com o dedo 1, pressionado na primeira casa, na segunda corda, agora você vai fazer o dedo 2, na segunda casa, na terceira corda, o Cavaquinho, Dedo 3, na terceira casa, na quarta corda, Dedo 1, na primeira corda, mas na quarta casa também. Fá maior. Agora nós temos aqui, o Sol maior, você vai escorregar o dedo, aos dedos, a mesma forma que é de Fá, volta para Sol, vai começar na terceira casa, com a mesma forma de Fá, Fá, Sol. Está vendo? Então nós temos Dó maior, Fá maior, e Sol maior. Lembrando que esse louvor que a gente vai estar passando aqui, é para aqueles que estão iniciando, iniciante, é o louvor da Arpa Pistã, 545, os irmãos conhecem, é um acorde simplificado, não vou usar muitos acordes, é um acorde simplificado, com os irmãos, e acostumando como é que é só uma mudança, não vou bater batida agora, vou só mostrar como que é tocado, montando os acordes, sem a batida do cavaquinho, depois vou estar falando sobre a batida. Deus enviou seu filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, em que a morte enfrentarei. Pensei então, terei vitória, verei na glória, o meu Jesus, que vivo está. Esse é o momento, nós encerramos, por enquanto, mais tarde, vou estar falando sobre a batida desse louvor. Valeu? Um abraço.